A palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação A palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação Hoje se inicia uma série que é nova A palavra da vida é uma viva pessoa A palavra da vida é uma viva pessoa Deus quer reinar em vida no mundo que criou Mas Lucifer um dia a tudo arruinou Porém Deus não desisteu No eternal desinheu Na terra dará o homem, em vida seu dominou Na terra dará o homem, em vida seu dominou O Todo-Poderoso muitíssimo capaz Por uma só palavra a sua obra faz Deus finalmente um dia o mundo restaurou E seu governo em vida ao homem confiou E seu governo em vida ao homem confiou Mas veio o diabo Mas veio o diabo E o homem enganou E o homem enganou Entrando o pecado, a morte imperou Entrando o pecado, a morte imperou O poder da morte se no pecado está O poder da morte se no pecado está Dele fico longe se a vida em mim reinar Dele fico longe se a vida em mim reinar Ser útil tu desejar Há uma solução Receba a vida eterna, é tua salvação Ser útil tu desejar Há uma solução Receba a vida eterna, é tua salvação Receba a vida eterna, é tua salvação Receba a vida eterna, é tua salvação Então invoca Ó Senhor Receba Jesus A vida eterna Amém Tchau